É a gringa sua, neguinho! Respeito! DJ Matt G, e o brabo tem nome! Yo, wait, you beautiful girl, mas não vale um real A beat posa em mim, no camarim, tipo o Rugal Forneceram as peças pra nós, bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também Chapa, matter at me, I think I know why Nigas, eu ando chapa Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro, foi que os inimigos caem Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai Matter at me, I think I know why Nigas, eu ando chapa Chapa, 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 chapa Ela é mó gata, chata demais Por onde ela passa para tudo Várias querem saber como é que faz Traz o Lemon Raze que tem 10 do Perrion Hoje comemoro só com quem fechou comigo Vê que vai dar bom, na reta do bonde você vai correr perigo Mic carregado, geral, bota a mão pra cima Se eu tiver no palco, mudo o clima Fiz a dedicada pros amigos Essa vai dedicada pras mina Yo, wait, you beautiful girl, mas não vale um real A beat posa em mim, pro camarim, tipo o caô Forneceram as peças pra nós, bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também Chapa, matter at me, I think I know why Nigas, eu ando chapa Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro, foi que os inimigos caem Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai Matter at me, I think I know why Nigas, eu ando chapa, 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 chapa Beautiful, ayy Ela é mó gata, chata demais Por onde ela passa para tudo Várias quer saber como é que faz, yeah Traz o Lemon Raze que tem 10 do Perrion Hoje comemoro só com quem fechou comigo Vê que vai dar bom, na reta do bonde você vai correr perigo Mic carregado, geral, bota a mão pra cima Ei, se eu tiver no palco, mudo o clima Fiz a dedicada pros amigos Essa vai dedicada pras mina A wait, oh, beautiful Mas não vale um real A beat boss é em mim Do camarim Tipo o galo É a gringa sua, negui Respeito